Vamos falar sobre zagueiros, meus amigos. O torcedor do Bahia clama por um zagueiro pela direita. Existe uma expectativa divina de um zagueiro pela direita. André Rizek falou já sobre isso lá no Seleção Esporte TV. E existem zagueiros pela direita sendo ventilados no Bahia. Pedro Henrique, do Atlantianense e Joaquim dos Santos são os nomes hoje mais fortes, digamos assim, dentre aqueles que o Bahia mira, cogita, monitora, visando a possibilidade de trazer seja em abril, quanto também, caso não aconteça, de se efetivar em abril, na segunda janela em julho. Os dois jogadores estão jogando estaduais, né? Pelo Atlantianense, Pedro Henrique, pelo Santos e Joaquim. Então poderiam vir em abril. E a gente vai trazer atualizações sobre ele. Fala de Cari, sobre Joaquim e também um panorama atual de Pedro Henrique lá no Atlântico Paranaense. Iremos falar também sobre outra situação, que é a mobilização para o clássico Bavi, que vai acontecer nessa quarta-feira lá na Arena Fonte Nova. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala na nação do Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do quadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Pedida protocolar, mas é de coração, então dá essa força. Está na sua tela, primeiro destaque, no campo do quadro da Tivera Tour, dos meus parceiros, Fábio Gomes e Cássio Cardoso. Eles trouxeram, através de reportagem, um panorama sobre a expectativa para esse clássico Bavi, mostrando, inclusive, um pouco do clima na venda de ingressos no dia de ontem. Os ingressos acabaram ali, estando aberto por quatro horas e pouco ali para o público geral. E eles trouxeram um pouco desse climinha lá na Arena Fonte Nova. Olha aí que bacana. Começamos, hein? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Começamos, hein? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minha gente. Tem Bavi no Baiano, tem Bavi no Nordeste, no campo do quatro começando. Cricolô vence de goleada e está na final. Festa do torcedor na Fonte Nova. Bahia, morra do Bahia. Já o Vitória goleou e também chega a decisão. Festa também no barradão. Vitora, acha a pista, Bahia é borrachada. É o no campo do quatro que está começando. Pois é, seu Cássio Cardoso. Vamos lá, né? Vamos começar. Antes de a gente falar das classificações de Bahia e Vitória, nosso Ramon Lisboa já está ao vivo, porque é quarta, tem jogo, é nosso. 9h15 da noite vai ter Ramon cobrindo Bahia, Larissa cobrindo Vitória, Cássio Cardoso e Caio Leone aqui. E torcedor vai ter, inclusive, repórter nas arquibancadas. Vai ser uma mega cobertura direto da Fonte Nova. Como é que está a vinda de ingressos aí, Ramon? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Fábio, para todo mundo que nos acompanha aqui no campo do quatro. Eu já até te adianto. Eu não sei porque o torcedor está enfrentando essa fila danada. Se pode assistir no conforto de casa, aqui na TV Aratu. Mas tem gente que gosta daquela emoção da arquibancada, que só a arquibancada realmente tem. Mesmo a gente trazendo esse sentimento para o público que está em casa, a fila está extensa. Desde cedo a gente já registra aqui uma longa fila na Arena Fonte Nova. Mas a gente lembra que só tem um setor à disposição, que é a cadeira especial superior. Custando R$ 120,00 a inteira, R$ 60,00 a meia. Tem torcedor reclamando porque tem muito tempo na fila. É isso, meu amigo? É demais, cara. Três horas já aqui, velho. Está difícil. Estou de rango aqui, cara. Pelo Bahia, vale enfrentar esse transtorno? Com certeza, porém, poderia ser melhor, né, cara? Porque depois do rango aqui, o bicho pega. Lembrando que também são poucos ingressos à venda, Fábio. Isso porque boa parte da torcida do Bahia hoje é acesso garantido, é sócio. Então, um público menor consegue adquirir o ingresso logo depois do Bahia fazer a venda direto para o sócio contribuinte. Existe uma venda que começou no sábado, bem no finalzinho da tarde, logo depois do jogo contra o GQE. O Bahia começou a venda. Tinha um momento que a fila tinha mais de 4 mil pessoas à espera desse ingresso. Hoje abriu para o grande público, mas os ingressos já estão praticamente esgotados. São gêmeas, é? É. Mais duas torcedoras do Bahia? Não. Uma Bahia, outra vitória? Eu sou Bahia, ela é vitória. Então vai ter Bavi em casa. Você veio comprar ingresso e não conseguiu? Foi. Desde oito horas da manhã que eu estou aqui tentando na fila de um solquete dança. Isso é para ela não ir mesmo, porque ela sabe que o Jair Adela vai perder. Vai perder nada. Como é que o Bahia começou a ter esse bala aqui? 4x1 esse jogo. 4x1 esse jogo. 4x1 vai ser o contrário, Vitória. Em nome de Jesus, eu ainda vou conseguir esse ingresso. Ela está aqui à toa, porque ela sabe que o Jair Adela vai perder. É obrigação dele ganhar, sabe por quê? Porque já perdeu 3x1. Já perdeu. Tem obrigação de ganhar dessa vez, né? 4x1. Ó, filma aí. Estou falando que vai dar 4x1 esse jogo e vai dar 4x1. Então pronto. Obrigado, viu, menino? 4x1, inclusive, foi o placar do jogo do Bahia contra o GQE. Bora mostrar a fila no Nato Baracho. Tem muita gente reclamando. Mas, como eu disse, ingressos estão praticamente esgotados. O Bahia só colocou à disposição, neste momento, Cadeira Especial Superior, porque são os únicos ingressos à disposição. Conversei até agora há pouco com um dos organizadores aqui da fila. Ele disse, Ramon, muita gente não sai da fila porque só está vendendo o ingresso meia inteira. E quem não tem meia não pode comprar. Não tem direito. Então não cede o lugar na fila. E a fila vai aumentando gradativamente. Parece que vai liberar lá, viu, Fábio? Vai andar aos poucos aquilo, a fila, na Arena Fonte Nova. Qualquer coisa você nos chama, que eu, junto com o Nato Baracho, mostramos o movimento na Arena Fonte Nova. Valeu, Ramon. Um abraço para você. Está aí, viu, Cássio? A questão é que cada vez o Bahia cheio de sócios, vai ficar cada vez mais difícil para o torcedor comprar ingressos na bilheteira. A gente até abordou aqui, né, Fábio, na temporada passada, que o Bahia teve uma excelente média de público na Fonte Nova, lutando para não cair. E a Fonte Nova estava ficando pequena para a demanda de torcedores querendo assistir o time, querendo ver os jogadores que o Bahia está investindo para contratar. E num clássico como o Bavi, né, e olha que é torcida única, a gente já imagina também que o apelo é muito forte. E agora vai ter que o torcedor lidar com isso, né? Mas quem não conseguir vai poder, pelo menos, acompanhar aqui na tela da TV. Tá aí, rapaziada, galera, na fila. Ontem o negócio foi tenso, cara. Infelizmente, o que deixa a gente triste não é apenas o perrengue que o torcedor passa, né? O fato também de que muito ingresso vai morrer na mão de cambista. A Fonte Nova não vai estar totalmente lotada como deveria por conta dessa questão do cambista e também por conta da falta do check-in. Tem muito só sucesso garantido que não pode ir para o jogo, que nem mora aqui, né? Então, isso é o que deixa a gente triste. Mas, enfim, vamos que vamos torcer para que o Bahia faça um grande jogo e que a Fonte Nova esteja muito linda, como sempre acontece, principalmente em clássico. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, gente. Carilli falou sobre o Joaquim, que, segundo o nosso amigo Bara do Canal Bara Bahia, está na mira do Bahia. Ele trouxe aí um panorama sobre o atleta. A gente tem discutido bastante todos os dias, né? Tem uma posição que ela é certa, que é pela direita, um atacante pela direita, porque a gente pode começar a perder o Otero para a seleção, que é o caso agora, né? Vai para a seleção e tem a Copa América. A gente... é um momento que nós não podemos errar. Talvez um zagueiro, porque o Joaquim, cobiçado demais, né? Cobiçado demais, não só para os clubes do Brasil, mas da Europa também, e abre a janela no meio do ano. Vocês admitem a possibilidade de perder ele? Sim, com certeza. É muito forte. Quantos anos está o Joaquim? 24. Jovem, boa idade para zagueiro. É, e assim... Empresários o tempo todo, propostas chegando. Então, a gente acha que é muito difícil. E vai ser importante para o Santos, vai ser importante para o atleta, e a gente tem que estar muito atento para repor nessa posição também. Tá aí, rapaziada. Panorama, inclusive o Caribe já falou dessa questão de empresário, né? Provavelmente ir forçando ali para poder buscar algo melhor na carreira para o Joaquim, para ele não jogar a Série B. Existem propostas boas, vai ser difícil para o Santos segurar, e o Bahia está aí interessado, né? O Bahia está de olho. Outro que está no radar aí é o Pedro Henrique. Essa declaração aí, Pedro Henrique pediu para sair da galera do Central do Cajives. Não é necessariamente pedir para sair do Atlético Paranaense, né? É uma resenha lá que eles fazem. Mas eu trouxe aqui só para a gente poder ler os comentários, né? E aí a galera está aqui, ó. Baita contratação, a saída dele, ele afundou o time na final do Libertadores. Pedro Henrique saindo do reforço, um abraço, não volte nunca mais. Mas tomara, até que enfim, pediu para sair, bora fazer a vaquinha para levar ele. Vai com Deus, vai tarde. Depende de quem vem, mas está na hora. Esse se queimou demais aqui. Deve ser, fala, trabalhar alguém do caráter do Cuca. Enfim, a galera chateada aí com o Pedro Henrique, né? Por conta de um erro que aconteceu na final da Libertadores. Tem opinião também de torcedor, opinião relevante. Lá da galera, né? Que é do Atlético Mil Graves, especificamente do Paulo. Ele coloca aí, eu estou vendo o debate sobre o Pedro Henrique e não entendo quem ainda acha que ele pode dar a volta por cima aqui. O jogador quer sair, ficou marcado pelo maior erro esportivo da história do clube. Teve muitas falhas em 2022 e 2023 e mostra uma falta de confiança nítida. Não é o primeiro zagueiro do mundo, ele é mediano. Poderia compro o elenco, porém pelo custo e pela necessidade. Ficar com ele aqui é um erro. É isso que destaca aí o Paulo, né? Então a situação para Pedro Henrique está complicada lá. A situação de Joaquim é de valorização. Então resta saber até onde o Bahia pode ir. Resta saber até que nível de investimento o Bahia pode atingir para poder trazer um zagueiro. Nessa dividida, eu prefiro muito mais Joaquim. Não só por conta dessas reações da torcida do Atlético Penalense, mas pelo que eu já vi dos dois, Joaquim tem muito mais qualidade e potencial para poder se desenvolver. É um zagueiro de velocidade, de arranque e seria uma peça interessantíssima. Mas enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do Bahia, seja em abril ou na segunda janela lá em julho. Valeu? Tamo junto, gente. Esse foi o nosso Plantão Tocolo de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste. E você?